Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. E no vídeo de hoje é um vídeo onde eu gostaria de agradecer a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito em minha vida, na vida da minha família, pela sua fidelidade, pelo cumprimento das suas promessas. E confesso que estou muito feliz porque nesse dia primeiro, primeiro dia do ano de 2020, o Senhor me presenteou com a consagração ao presbitério e eu gostaria de compartilhar com você esses momentos maravilhosos que assim o Senhor me concedeu. E eu gostaria de externar a minha gratidão ao Senhor e também a todos vocês que acompanham o meu trabalho aqui no YouTube e eu gostaria de fazer a leitura de um texto bíblico e eu tenho certeza que através desse momento que eu estou aqui compartilhando esse momento feliz, eu tenho certeza que Deus também vai falar ao seu coração através dessa palavra. No livro de Efésios, a carta de Paulo a Efésios, capítulo 3, o versículo 20 é um versículo muito conhecido que muitas vezes utilizamos em pregações e esse versículo ele faz parte também da minha vida porque Deus ele é um Deus que nos surpreende, Deus ele é um Deus que faz além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. E o versículo diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. talvez alguns de vocês não saibam, mas eu era apenas auxiliar, eu sempre fui um jovem dedicado à palavra e Deus em 2015 ele colocou o desejo no meu coração de criar este canal compartilhando a Bíblia para compartilhar um pouco do meu conhecimento com os amados irmãos. Mas eu era apenas auxiliar, mas sempre gostei de meditar na palavra e compartilhar conhecimento. Em 2015 eu estava passando uma fase muito difícil em minha vida e eu criei um primeiro vídeo baseado lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo no capítulo capítulo 2 que diz Em um momento de muita angústia, de muita tristeza, eu gravei aquele vídeo lá em 2015, mas eu acreditava nas promessas do Senhor, que aquilo que Deus já tinha me prometido lá em 2014, 2015, ele era fiel para cumprir a sua promessa. Então eu gravei aquele vídeo em um momento de muita tristeza, é o primeiro vídeo aqui do canal, você pode ir lá na seção de vídeos e ir lá no último vídeo, onde eu trago uma palavra de conforto e edificação para aqueles que têm uma promessa da parte de Deus, mas que por algum motivo estão desanimados, desacreditados, talvez por perseguições ou falta de oportunidade, talvez esteja sendo rejeitado, deixado lá no canto e você esteja desanimado, desacreditado das promessas de Deus, pensando até que Deus se esqueceu de você que Deus não irá cumprir mais a promessa em sua vida Então, hoje, nós estamos no dia 2 de 2020 e ontem, dia 1º, primeiro dia do ano Deus, ele me presenteou com a consagração ao presbitério eu gostaria de compartilhar com você aqui este vídeo e daqui a pouquinho nós voltamos para falarmos mais um pouco acerca deste versículo e como Deus, ele agiu para que eu chegasse a essa consagração então vamos ver esse momento da consagração para que você também possa se alegrar juntamente comigo Senhor, dividir a tua ajuda, santa e gloriosa ao favor dos teus filhos que nesta noite, Senhor estejam sendo consagrados para o teu santo ministério Pai querido e santo eu te peço uma bênção toda especial ao favor de cada um, meu Senhor que desça sobre ele a tua unção a tua graça capacitando, ajudando dando força dando coragem dando entendimento dando sabedoria livrando, meu Senhor abençoando a sua família para que ele possa cumprir o teu ministério debaixo da tua proteção devida Pai santo querido e amado contempla cada vida nesta hora abençoando o Senhor tirando aquilo que eu estou dando o teu agrado e colocando a tua opção devida a opção que faz a diferença Pai querido também te pedimos uma bênção mais uma vez toda especial ao favor do pastor Vigino presidente desta comissão continua ajudando e renovando a tua esposa em nome de Jesus Oh, aleluia glória a Deus eu estou me consagrando para Deus eu estou me consagrando para Deus toda a igreja eu estou me consagrando para Deus toda a igreja eu estou me consagrando para Deus eu estou me consagrando para Deus eu estou me consagrando para Deus eu estou me consagrando Glória a Deus A minha vida nasceu Desde Deus vou entregar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Em seu lugar eu vou dar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu estou me consagrando, amém. Glória a Deus, a igreja pode sentar no chão. Pois estamos de volta e como os irmãos sabem, que no ministério existe hierarquia. Primeiro você é auxiliar, depois você passa a ser um diácono. Se você se vir bem como diácono, você será separado para ser consagrado como presbítero. Aqui no livro, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, o versículo 6 e 7 em diante, Paulo dá algumas instruções a Tito acerca da consagração dos presbíteros. E diz o seguinte, capítulo 1, versículo 6 em diante de Tito diz, Aquele que for irrepreensível, eu vou ler a partir do versículo 5, Por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecessem presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de desolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então aqui tem alguns requisitos, para que o obreiro, ele possa ser separado ao presbitério e ser consagrado. Então, só que existe a hierarquia, auxiliar, diácono e presbítero, mas o nosso Deus, ele é um Deus tão fiel, que quando ele quer, ele muda os protocolos, como foi no meu caso, e como foi no caso de muitos outros obreiros, que eu já ouvi falar, já presenciei, que eles foram de auxiliar a presbítero. Então foi o que aconteceu também, no meu caso, pela bondade do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, ele é um Deus que ele faz do impossível possível. A convenção aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju, onde nós temos a nossa igreja-sede, na Rua Bahia, ela seria realizada no mês de agosto de 2019, e teria separação para o diaconato e para evangelistas. Então, certamente, eu seria apresentado como diácono, porque não teria consagração ao presbitério, e pelo simples fato de eu ser um auxiliar, então eu teria que ir galgando de acordo com as hierarquias da igreja, de auxiliar para diácono e depois para presbítero. Então, eu conversava com a minha esposa e dizia que eu seria diácono, mas o meu desejo era de ser presbítero, porque o Senhor já tinha me feito promessas. E eu disse, mas filha, esse ano não vai ter consagração à presbitério, vai ter o diaconato. Ela disse, mas Deus, ele tem poder para fazer uma mudança. E eu confesso para vocês que eu não acreditava, porque eu participei da reunião, e na reunião foi nos informado que em agosto teria a convenção, e nessa convenção iria ser separado diácono e evangelista. Eu não poderia ser evangelista porque eu ainda era auxiliar. Então, presbítero já era difícil, mas era mais provável. Só que, como não teria para presbítero, certamente eu seria apresentado ao diaconato. E lógico que eu iria servir como diácono, porque é um trabalho também que é muito honroso, você ser um diácono na casa do Senhor. Mas, a minha esposa, ela disse que Deus, ele tinha poder para mudar as coisas. Deus podia fazer uma mudança. E eu não acreditava. E, baseado no que está escrito no livro de Daniel, O capítulo de número 2, O versículo 20 e 21 diz o seguinte, Falou Daniel e disse, Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, Ele dá sabedoria aos sábios e ciências aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, aqui nós vemos que todo poder, realmente, ele está nas mãos do nosso Deus. Deus, verdadeiramente, ele tem poder para mudar o tempo, para mudar as horas, ele tem poder para fazer tudo que lhe apraz. Então, o que foi que aconteceu? Em agosto, chegou o mês de agosto, não teve convenção, a convenção, ela foi anulada, ela foi, mudou a data da convenção para o dia 1º de janeiro de 2020, ontem, no caso. E também teve uma mudança, Deus fez uma mudança nos planos do pastor-presidente, de toda a diretoria, e ao invés de ter separação para o diaconato e evangelista, Deus mudou, através dos homens, para presbíteros e evangelistas. E o meu pastor, no mês de setembro de 2019, ele entrou em contato com a minha esposa para dizer que tinha me indicado ao presbitério e fez algumas perguntas a ela e ele depois entrou em contato comigo, disse para eu preparar toda a documentação e eu comecei a preparar todos os documentos para encaminhar para a sede e, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, um mês depois, teve uma reunião com todos os obreiros e nessa reunião, a diretoria deixou muito bem claro naquela reunião que todos que estavam ali naquela reunião que tinham sido indicados para o presbitério ou para evangelistas, não significava que seriam consagrados. Então, eles disseram o seguinte, vocês que não forem consagrados, não fiquem tristes, porque se não for consagrado é porque não chegou o tempo de Deus em vossas vidas, mas continue perseverando que o tempo de Deus vai chegar na sua vida. E também eles disseram o seguinte, olha, vocês só ficarão sabendo quem for, quem irão ser consagrados no dia. Então, vocês venham, mas fale com as vossas esposas que talvez não seja consagrado. Então, deixa já isso bem claro na mente das suas esposas para depois, se vocês não forem consagrados, as esposas não ficarem chateadas dizendo que você disse que ia ser consagrado e não foi. Então, todos nós que fomos indicados para presbíteros ou evangelistas, nós fomos ontem, dia 1º, para a convenção e estávamos, eu acredito que muitos estavam cheios de dúvidas também, confesso que eu estava com muitas dúvidas, uma parte de mim acreditava, outra parte não acreditava e começou a chamar e dar início à consagração pelo pessoal do interior, então começou a chamar todos do interior e aquele nervosismo, aquela dúvida, aquela expectativa dentro de nossos corações e nossa mente. E quando começou a parte da consagração, o chamado, os que iriam ser consagrados aqui da capital, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o meu nome foi o primeiro a ser chamado aqui da capital. Então, eu louvo a Deus, porque Deus, Ele fez além daquilo que eu pensava ou imaginava. Para mim, era algo impossível, mas Deus tornou possível mostrando que Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. O Senhor já tinha me feito promessas. No ano de 2016, o Senhor, Ele confirmava essa promessa em um culto de jovem. Convidamos uma pregadora para ministrar a palavra no culto de jovens e eu era coordenador de jovens na época, juntamente com a minha esposa e eu estava lá em cima do púlpito, sentado na cadeira e aquela pregadora, ela olha para mim e ela faz uma pergunta, o irmão é presbítero? E eu disse, não, sou auxiliar. Ela disse, estranho, porque Deus está me mostrando o irmão como presbítero e começou a profetizar para mim dizendo que Deus tinha visto as humilhações que eu tinha passado em um determinado local que não é lícito contar, mas Deus tinha visto toda aquela humilhação que o homem ele me fez e Deus estava limpando os meus caminhos e tirando todos os embaraços e que ele iria cumprir as promessas dele na minha vida. No ano de 2018 nós passamos por muitas lutas, muitas dificuldades, o diabo se levantou com uma fúria muito grande, tentando destruir o meu ministério, tentando destruir a minha família, mas em todo o tempo Deus ele falava comigo eu fui orar pela madrugada cerca de duas horas da manhã e eu estava orando e chorando nos pés do Senhor Jesus e pedindo a Deus uma providência e quando estava para amanhecer o dia cerca de cinco quase cinco horas da manhã Deus ele falava comigo e dizia o seguinte ele falava exatamente desta forma eu investi muito em você e não vou deixar nada nem ninguém atrapalhar os planos que eu tenho para realizar em sua vida e aquelas palavras me confortou bastante eu senti um refrigério em minha alma e dali em diante Deus foi usando pessoas para falar comigo e eu lembro que em um certo dia no culto Deus usava um pregador e ele dizia para mim o seguinte não largue o propósito por causa da necessidade e Deus ele se revelava mostrando que ele era um Deus que estava no controle da situação que ele era um Deus dono do ouro dono da prata um Deus que podia fazer o impossível então Deus ele foi falando comigo foi me animando mas nós sabemos que o nosso adversário ele não desiste ele não descansa o tempo todo é lutando para tentar destruir as nossas vidas no começo de 2019 eu entrei em depressão e eu achei que ali era o meu fim eu achei que eu não iria mais me envolver com o ministério porque o diabo ele fez de tudo para tentar destruir a minha vida ele trabalhou de uma forma muito feroz mesmo e eu pensei que eu iria sucumbi no começo do ano de 2019 mas Deus ele continuou me dando graça a minha esposa uma mulher de Deus que Deus tem levantado como sustentáculo em todo momento me apoiando orando por mim me dando forças outras irmãs da igreja também sempre orando me apoiando e Deus pela sua infinita bondade pela sua infinita misericórdia ele entrou com providência repreendeu a fúria do inimigo restaurou a minha saúde psicológica e me deu forças para voltar as minhas atividades na igreja fazendo a obra do Senhor voltei com mais ousadia voltei com mais graça com mais vontade de trabalhar na obra do Senhor e para a honra e a glória do Senhor Jesus o Senhor ele honrou a minha fé ele honrou o desejo do meu coração ele cumpriu com a sua palavra ele foi fiel a sua palavra e eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que ele tem feito através da minha vida e tudo que ele tem feito em minha vida eu louvo a Deus também pela vida dos meus pastores homens de Deus que acreditaram em mim no meu ministério homens que olharam para mim e que me deram uma palavra de conforto que acreditaram também que eu tinha potencial louvo a Deus pela vida do pastor Edson que foi o meu pastor de 2015 até 2016 a sua esposa Cátia Regina ela também uma mulher de Deus que tinha um grande carinho por mim pela minha família e em 2016 ele me indicou ao diaconato mas infelizmente não teve separação para o diaconato em 2017 ele foi mudado veio o pastor José Cirilo também que me ajudou bastante a sua esposa Renata também mulher de Deus que tem um grande carinho pela nossa família temos um grande carinho também por o pastor José Cirilo a sua esposa Renata os seus três filhos então ele também acreditou fez ótimas recomendações nossas para o nosso outro pastor depois em 2017 em 2018 ele foi mudado no começo de 2018 e chegou um novo pastor Gilmar Araújo o pastor José Cirilo fez ótimas recomendações sobre a minha pessoa sobre a minha esposa minha família e o pastor Gilmar ele abraçou essa causa ele fez por mim o que acredito que poucos pastores fariam por um obreiro então louva a Deus pela vida do pastor Gilmar homem de Deus homem de visão homem espiritual louva a Deus pela vida dele de toda a sua família nossa irmã Jóia esposa do pastor a sua filha Rebeca o seu filho Lucas então Deus através da vida do pastor sua família nos deu esse voto de confiança ele ele poderia ter esperado para me indicar o diaconato mas ele viu esse potencial em mim e ele viu a graça de Deus em minha vida e ele acreditou e ele indicou-me ao presbitério e para a honra e a glória do Senhor Jesus Deus ele realizou o meu sonho então louva a Deus pela vida de todos aqueles que acreditaram em mim louva a Deus pela vida dos meus amigos e irmãos que estavam torcendo por essa vitória e graças a Deus o tempo chegou o tempo de cantar chegou e através desse testemunho através desse vídeo eu gostaria de deixar para você essa reflexão meu amado minha amada você que tem promessa do Senhor você que um dia recebeu uma promessa da parte de Deus mas que talvez você esteja duvidando porque demorou muito tempo eu quero dizer para você que eu me converti em 99 e o meu maior sonho era ser auxiliar ou seja 2016 porque foi na virada de ano 31 de dezembro de 2015 eu fui levantado como auxiliar e também como coordenador de jovens então de 2015 final de 2015 para dia 1º de 2020 em pouco tempo o Senhor ele cumpriu a sua promessa levou muito tempo para eu se auxiliar mas de auxiliar para presbítero não levou tanto tempo assim foi menos de 5 anos então eu louvo a Deus porque Deus ele ainda cumpre promessas Deus ele ainda continua no controle da situação então da forma como Deus fez na minha vida ele tem poder para fazer na sua vida não precisou eu sair da igreja que eu congregava e para outra não Deus ele realizou este sonho na igreja que eu nasci e na igreja que eu congrego até hoje e para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo eu estou aqui agradecendo a Deus por esta oportunidade por este privilégio que é servir a Deus como presbítero na casa do Senhor e se você tem promessa de Deus se você tem um sonho acredite no seu sonho e não não saia da porta faça como o Marduk permaneça na porta porque é aonde você foi humilhado que Deus ele vai te exaltar então espero que você tenha gostado deste vídeo que você pegue esta palavra de reflexão guarde no seu coração se estava triste e desanimado enxuga as lágrimas dos seus olhos e continue olhando para Jesus o autor e consumador da fé não saia da posição permaneça fiel tempestades irão se levantar quanto mais se aproxima o dia da sua benção da sua vitória o inimigo ele vai tentar de todas as formas para tentar fazer você desistir você sair da porta e você perder a sua benção mas se você perseverar continuar acreditando que o Deus que te chamou ele é fiel para cumprir com a sua palavra com as suas promessas ele vai te honrar meu irmão ele vai honrar o desejo do teu coração de fazer a obra do Senhor que esse sempre foi o desejo do meu coração servir ao Senhor fazer a obra dele ministrar a sua palavra ensinar a palavra dele e por isso Deus ele tem me honrado tem honrado a minha família e eu creio que esse ano de 2020 é um ano de muitas vitórias muitas conquistas para mim para minha família e também para você meu amado irmão tome posse porque nesse ano de 2020 Deus ele vai realizar sonhos Deus ele vai fazer coisas extraordinárias então permaneça fiel ao Senhor porque Deus está no controle da situação se você gostou desse vídeo aqui no nosso canal nós temos mensagens nós temos estudos bíblicos toda semana eu posto uma pré-aula da escola bíblica dominical lição de adulto da CPAD então já temos a primeira lição postada aqui no canal que fala sobre Adão o primeiro homem próxima semana já teremos uma segunda aula que fala sobre a criação de Eva a primeira mulher então se inscreva no nosso canal deixa o seu joinha ativa o sininho deixa um comentário por baixo dos nossos vídeos e compartilha também nas suas redes sociais eu tenho certeza que Deus vai falar com alguém através deste vídeo um forte abraço um beijo no coração e até o próximo vídeo se assim o Senhor permitir Deus abençoe e aí Obrigado.